Rapaziada, pessoal do Desamassa, não é Desamassa só, vocês são um gênio, meu carro tá mais bonito quando eu comprei, tá mais novo. Então, meu irmão, vocês vão no Desamassa, não tem pra ninguém, pode ver esse vídeo aí, ó. Você tá vendo, eu tô no meu carro, mas o vídeo que você tá vendo agora é monsagrado. Pessoal, muito obrigado por deixar meu carro tão lindo e tão maravilhoso, que por sinal, eu amo meu carro. Obrigado, Desamassa! Obrigado, Desamassa! Obrigado, Desamassa! Obrigado, Desamassa!